Música Bom dia meus amores Não sério Vem aqui, vem Bom dia gente Vem aqui, senão você cai Hoje é sábado Hoje temos dois casamentos para ir Tivemos que dormir aqui na sala Por isso meu colchão está aqui Por quê? Ontem na sexta-feira Eu limpei a parede do quarto com o Thaí Gente, a parede O tempo Então o cheiro de Thaí Estava muito forte, não tinha condição De dormir no quarto A gente dorme aqui na sala por causa do gostoso Né gente? E até por causa da gente também Porque o Thaí faz mal, né? Ficar ainda louco E é isso gente Hoje eu vou estar gravando para vocês O nosso dia Como é que vai ser essa loucura de ir em dois casamentos No mesmo dia Um em cima do outro praticamente E é isso meus amores Espero que vocês gostem Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever aqui no nosso canal É muito importante você estar se inscrevendo Ativando o sininho de notificação Para receber os vídeos, tá bom? Assim que a gente postar Vocês vão receber os vídeos E me seguir nas redes sociais Que eu sempre deixo postando aqui na tela E na descrição É muito importante vocês me seguirem pelo Instagram Filho Esse colchão é muito alto Fico com medo dele cair Senta aqui Me siga no Instagram É muito importante Eu aviso todos vocês por lá O que a gente está fazendo Então é muito importante Filho Por favor E é isso meus amores Vou pôr esse colchão lá no quarto Abrir a janela Ligar o ventilador Para sair o cheiro Porque já estava bem fraquinho Já bem pouquinho Mas a gente quis Prevenir E é isso gente Super beijo E vamos para o vídeo Tchau Voltando aqui meninas Toda descabelada ainda Vou escovar meus dentes Queria muito indicar Essa fralda aqui para vocês Da Looney Tunes Gente ela é muito boa Ela dormiu com ela Não vazou E ele faz xixi para caramba Porque ele mama muito Durante a noite E não vaza Ela é muito boa Muito boa E é barata É bem acessível o preço E hoje aqui O dia amanheceu mais cedo A gente acordou Era 9h30 Geralmente a gente acorda 11h Né E é isso Vou preparar um café Para a gente Acabei de trocar ele E aí está um pouquinho Começando um pouquinho De resfriado nele Está espirrando Agora eu não sei se é resfriado Ou sei da alergia dele Né E é isso Vou fazer um migalzinho Bem gostoso Primeiro eu vou pôr esse colchão Lá no quarto Porque eu estou com medo De ele cair Porque esse colchão Porque ele é muito alto Já que eu volto Então meninas Já coloquei aqui O colchão no quarto Já forrei a cama O tempo lá fora Está bem feio Olha como as bananeiras Estão balançando Está ventando bastante Desliguei o ventilador Por enquanto Porque o Gabriel Está vindo aqui Fussar no ventilador A sala Já coloquei aqui O colchãozinho dele Ele ama Esse papagaio Reginaldo Meu Deus do céu Dança filho Dança o papagaio Reginaldo É colocar ele dança A casa está toda limpa Porque eu limpei tudo ontem Ali tem um saco de roupa Para me doar O quarto está limpinho E eu estou fazendo agora Um Gente Vou pintar essa casa de novo Porque olha Soltou tudo a tinta Fazendo um mingau Pro Biel Mês que vem Se Deus quiser A gente vai comprar tinta E vai pintar Aqui está o leitinho Fubá Vou fazer um mingauzinho Para ele O tempo está bem Horroroso Olha Bem horroroso mesmo Vou abrir essa porta E é isso gente Aqui a menina Dilui na água fria Três colherzinhas Rasas Dessa aqui De fubá A água já está Fervendo É assim É o meu jeito Que eu faço Minha boca me ensinou Tá Ó Aí eu vou jogar Essa água aqui E vou preparar o leite O Gabriel ama Mingau de fubá Nunca vi minha gente Ama E é uma delícia Eu também adoro Nesse friozinho Agora eu vou colocar Duas medidas Dessa aqui De açúcar Só duas Porque Não gosto de dar Muito açúcar Pro Biel não Uma E ele está no meu colo Vai espirrar de novo Saúde Só duas E agora eu vou mexer Deixar o fubá Cozinhar um pouco E vou jogar o leite Fazer as coisas Com criança no colo Não é muito certo Ainda mais no cozinho Mas quando a criança Não quer sair do colo A gente não tem outra opção Agora mistura bem Deixa cozinhar um pouco O fubá Nossa filho Vamos limpar esse nariz Minha gente Olha Aqui a menina Ficou pronta O mingauzinho Gostoso Com sono Filho E eu vou deixar Esferiar um pouco E vou fazer meu café Agora Pra não poder dar pra ele O mingau Porque ele já vai Dormir de novo E é isso gente É uma gostadinha É uma gostadinha Água pra viver Gostinha, gostinha Brilhando Orvalho da manhã Gostinha Então meninas Agora já são 11h40 Já vou ser impando na casa Vou ser impando ali Vou ser impando aqui Minha limpezinha diária Vamos começar Liguei já ali O umidificador Biota aqui assistindo Galinha pintadinha Tipo no pirulito Liguei o ventilador Aqui em cima Porque É o único jeito Que ele deixa Se eu pôr no chão Ele fica lá Pegando E mexe Põe o dedo na hélice Eu fico com medo Agora já vou começar A separar nossa roupa Porque a gente vai pro casamento Porque o casamento é às 5h Mas você sabe como é com criança Né gente Casamento é às 5h eu tenho que começar Me arrumar 1h da tarde Brincadeira Mas é quase isso Vou ter que dar almoço pro Biel E vou mostrando pra vocês O que a gente ficou fazendo Tá bom? E é isso Até daqui a pouquinho Então meninos Eu já separei aqui A roupa do Biel Já vou deixar no esquema Ele vai com essa calça linda Que a gente comprou pra ele Acho que eu mostrei pra vocês No penúltimo vídeo Filho Toma cuidado Dá esse palito aqui pra mim Me dá Acabou o pirulito Ele vai com essa camisetinha Colete dele Ela é muito linda Essa camisetinha Parece que é duas Aí eu vou colocar esse bode Porque o primeiro casamento Que a gente vai É às 5h da tarde Então ele não vai estar tão frio Então eu vou pôr esse bode por baixo Porque Conforme vão pegando ele no colo A camisa sobe tudo Ele fica as costas pra fora Então o bode é bom por causa disso Evita de ficar subindo a roupa Entendeu? O sapatinho dele É o que o papai deu E como o outro casamento É 7h Eu vou levar essa blusa Porque é num sítio Vai estar bem frio E essa blusa é muito quente Eu vou levar na bolsa Aí eu ponho ele na hora que chegar E é isso Vou separar a minha roupa aqui Gente Então meninas Vou mostrar pra vocês Aqui o que eu sempre Saio na bolsa do Gabriel Quando a gente sai Tá? Saúde filho Saúde Aqui eu levo um cobertorzinho Aqui tem um trocador Que eu vou dobrar de novo Que tá dobrado Trocador Aqui é uma mantinha Fininha Que eu levo Caso ele durma Não sei A blusa de frio Que eu vou levar Lenço umedecido Eu vou pôr esse outro Porque esse aqui já tá no final E esse aqui é bom Porque ele é 3 em 1 Ele limpa o corpo Mão e rosto O único problema Que eu não gosto desse lenço É que ele é Uma toalhinha De papel Então se você não tomar cuidado Ele rasga com facilidade Se você estiver limpando cocô E não tomar cuidado Suja sua mão Mas não é ruim a marca não Eu vou levar também 6 fraldas Como a gente vai ficar Um tempinho mais fora Vou levar uma toalhinha de boca Uma toalhinha grandinha Assim caso eu precise dar de mamar Vou levar o quingel Sempre carregar o quingel Na bolsa do Gabriel Uma colher Pomada E o remedinho dele Que ele toma de noite O Monteler Levando duas meias Essa aqui eu vou deixar Tô levando mais uma troca de roupa Uma calça jeans E uma camisetinha branca E uma calça de moletom E uma outra camisetinha reserva Esse aqui também tava com duas Então vai ficar fora Tô levando também Uma bandana E um babador Os dois convites Dos dois casamentos E o mais importante de tudo É os documentos do Gabriel Aqui fica Acertador de nascimento Meu RG Cartão do SUS E cartão do convênio dele Então aqui ó Isso aqui é muito importante Isso aqui vai comigo Aonde eu vou Essa carteirinha vai junto E aqui eu vou repor de novo Que é biscoitinho de polvilho E as bolachinhas dele Vou levar também A jantinha dele E uma água quente Pra ele fazer um mingauzinho Caso ele queira comer A gente vai voltar umas 10 horas Entendeu? E é lá em Tobaté É uma cidade É duas cidades pra frente Da onde a gente mora Então é um pouquinho longe E ele tá comendo papel Meu Deus Ai Jesus E é isso que eu carregue Essa bolsa é muito prática Gente ó Ela tem vários divisórios Pra levar comidinha Ela é térmica Tem aqui onde eu levo A carteirinha do Biel Aqui dentro também Ela é bem grande É bem espaçosa Aqui dentro eu levo Meus documentos Estão Esse nariz escorrendo Vamos limpar E aqui eu levo Um meda pra parquímetro A água dele Aqui eu levo a garrafinha Aqui é de pôr lenço Mas geralmente Eu não ponho não Tá vendo aqui a abertinha Ela abre aqui atrás também Nossa Ela é muito prática Essa bolsa É uma mochila preta Bem discreta Eu vou arrumar aqui E vou só mostrar pra vocês Meu Deus Estou gaguejando demais hoje Então meninas Aqui tá as comidinhas Pra levar com o Biel Aqui tem polvilho Que eu troquei Pus um novinho Bolatinha também Pus outras Aqui tem leite E muscilão Já coloquei duas colherzinhas De açúcar aqui no muscilão Caso ele queira comer Um mingauzinho Vou levar esse potinho Pra dar janta pra ele Aqui vai a jantinha dele Eu vou embalar também Num papel alumínio Eu tenho que comprar Um potinho desse aqui Térmico Pra levar a comidinha dele Igual a garrafa Eu vou levar água aqui dentro Pra poder fazer o mingau Vou levar três perletinhos Caso ele queira chupar também E água Só que isso daqui Essa água eu só vou ferver Na hora que já estiver Perto de sair E a água também Que eu vou levar Ai gente, o Cláudio vai arrumar isso aqui Vai pintar A gente vai pintar essa casa de novo E a água dele também Eu só vou pôr na hora que a gente estiver indo E eu vou pôr isso aqui na bolsa Menos esses dois aqui Que eu tenho que encher Minha avó tá fazendo comidinha pra ele Almoço eu tenho Aí a jantinha não vai fazer E é isso Vamos aguardar Desça aí Desça aí Ó meninos Aqui ficou os dois potinhos Aqui vai a comidinha dele Aqui eu coloquei as duas colherzinhas Os pirulitinhos Eu acho que só isso que tá aqui É isso mesmo Duas colheres Os pirulitinhos Aqui tá a carteirinha Ó os dois convites Ele já pegou a colher Aqui vai o papazinho Aqui vai o papazinho Igual eu falei Aqui tá o potinho Os polvilhos desse lado As bolachinhas desse As roupinhas Aqui vai a garrafa dele de água quente E aqui eu vou pôr o copinho dele de água pra ele tomar na fechinha E é isso Eu vou fechar aqui a bolsa E pronto Gente ó Coube tudo E ainda caberia mais coisa Porque ainda tem espaço aqui em cima É muito boa essa bolsa Meninas Já passei nossas roupas Aqui tá a do Claudio Eu pus duas camisas pra ele Pra ver qual que ele vai Calça preta Essa camisa social E essa mais Estilazinha Sabe Eu vejo qual ele vai E a blusa de frio dele Roupa do Bel tá aqui Também já passei A minha roupa tá aqui Eu considero cirula grande Pra apertar a pancita Vou com meu vestido preto Minha meia calça Esse cinto aqui Maravilhoso Ó Com essas duas fivelas As fivelas ficam na frente assim Ai meu Deus A cirula quer aparecer mesmo Elas ficam assim ó Uma de frente com a outra Muito linda Eu vou com a minha botinha preta E vou passar chapinha aqui na frente do meu cabelo Chapinha da minha mãe Porque a minha tá um Não é desgrama Essa da minha mãe é bem boa Eu vou comprar uma dessa pra mim também Ó Vou passar enquanto o Gabriel tá lá fora com a minha avó Porque se não gente Com ele aqui eu não consigo fazer nada E já que eu volto Que eu vou começar lá pra carregar Não vou mostrar pra vocês Tá bom? Porque eu quero mostrar a minha maquiagem E é isso Até daqui a pouco Então meninas Já passei chapinha aqui no meu cabelo Ó Vou prender agora Vou usar esse olhinho aqui ó Da Avon Ele é muito bom Eu não gosto dele liso assim Eu gosto que eles ficam do lado das pontas Sabe? E só porque eu vou no casamento Gente, olha Trezentas espinhas na cara Vou mostrar a minha maquiagem pra vocês Deixando o celular carregar um pouquinho Então meninas Eu já tomei banho Ó Vou fazer a minha maquiagem agora Eu não tenho primer O bom seria passar um primer Mas Como eu não tenho Eu limpei bem meu rosto Com esse adstringente aqui da Marquê E passei hidratante Só onde fica ressecado Tipo aqui no nariz Pra não melecar a maquiagem Como tá frio É mais de boa No calor Teria que ter um primer Pra segurar Mas tá bem frio E eu tô cheia de espinha Olha, gente Ó Então vamos lá Que já tô atrasada Eu vou fazer primeiro Os meus olhos Eu não vou Não é tutorial de make não, tá gente? Porque eu nem sei me maquiar Assim Eu faço o básico Eu vou botar pra vocês Eu vou passar a corretiva Eu vou ficar olhando pra cá, ó Por causa da Do espelho, tá bom? Aí eu vou virando assim Pra vocês verem E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então meninas E aí E aí E aí E aí E aí E aí seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Dá tchau, meus meninos. Dá tchau, Belzinho. Tchau. Tchau. Ai, tá todo vapor. E é isso, gente. Tchau.